Nos tempos em que me amavas, em segredo, vivia eu a minha própria vaidade. De te perder não tinha medo, restando-me somente tua amizade. De te perder não tinha medo, restando-me somente tua amizade. Mas ao passar dos tempos senti que te perder. Rodeado pela fé, por ti lutei. Não foi a luta mais fácil que tivera. Mas a melhor batalha que na vida conquistei Não foi a luta mais fácil que tivera. Mas a melhor batalha que na vida conquistei Os nossos corações por amor se unir. Amor louco e cheio de rebeldia Os nossos beijos só as moras ouvia Nos montes onde foram encantadas um dia E hoje ao lembrar essa felicidade Ao ver o nosso vento cantar o fado Sinto novamente a vaidade Mas por dizer tão bem amada Sinto novamente a vaidade Mas por dizer tão bem amada Sinto novamente a raiz Sinto novamente a raiz